Salve salve heróis pioneiros A trilha marcou o nosso chão Somos feitos de múltiplas raças Mas unidos num só coração Nesse altar as alfaias são nuvens E as cascatas são rendas e florão A bondade, civismo e de graça Toda a glória do nosso brasão Salve salve heróis pioneiros Cuja trilha marcou o nosso chão Somos feitos de múltiplas raças Mas unidos num só coração Quer no vale, na várzea, na serra Nossa vida é de amor e de fé Nossa vida ofertamos a pátria Nosso amor mais sincero a Timber Salve salve heróis pioneiros Onde a trilha marcou o nosso chão Somos feitos de múltiplas raças Mas unidos num só coração Gente heróica mesclada de graça Nova herança das terras do sul Vem nascendo entre os verdes das várzeas E as montanhas bordadas de azul Salve salve heróis pioneiros Salve salve heróis pioneiros Cuja trilha marcou o nosso chão Somos feitos de múltiplas raças Mas unidos num só coração No lazer no trabalho e na escola No destino que a vida nos traz Nesta pátria vivemos a vida Na harmonia, no amor e na paz Salve salve heróis pioneiros Onde a trilha marcou o nosso chão Somos feitos de múltiplas raças Mas unidos num só coração Salve salve heróis pioneiros Onde a trilha marcou o nosso chão Somos feitos de múltiplas raças Mas unidos num só coração A trilha marcou o nosso chão Somos feitos de múltiplas raças